Vem cantar com a gente Tanto solidão, quase me enlouqueceu Vou falar que é amor, vou jurar que é paixão Dizeram que eu sinto com todo carinho pensando em você Vou fazer o que foi com toda emoção Verdade que eu vivo sozinho e eu vivo, eu não sei te esquecer Depois que acabou a ilusão que eu criei Reboção foi embalagem, sou médico, o tempo correr Já não sei quem me amou, o que será que eu falei Vamos ver nessa hora, igual você se mexe depois do prazer Fica dentro do meu peito, sempre uma saudade Só pensando no teu jeito, eu amo de verdade Enquanto o desejo vem, é teu nome que eu chamo Eu posso até gostar de alguém, mas é você que eu amo Você que eu amo O que é que eu vou fazer com essa tal liberdade Se eu tô na solidão pensando em você Eu nunca imaginei sentir tanta saudade Sinceramente, amor, não sei o que fazer Eu andei errado, eu pisei na bola Porque quem mais amava foi uma ilusão Mas a gente aprende, a vida é uma escola Não é assim que acaba uma grande paixão Quero te abraçar, quero te beijar Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Quero te abraçar, quero te beijar Eu te desejo noite e dia Quero me prender todo em você Você é tudo que eu queria Selecionada A dedo Olha só você Depois de me perder Veja só você Que pena Você não quis me ouvir Você nem quis saber Desfez o meu amor Que pena Que pena Hoje é você que tá sofrendo, amor Hoje sou eu que não te quer O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você jogou fora Isso não se faz Você jogou fora A minha ilusão É tarde demais Que pena Que pena Que pena Amor Que pena Que pena Amor É pra viver cachaça, hein